E aí galera, beleza? Bora de... Bora de... Ir na casa? Pegar os móveis aqui no dia Como é que faz? Vou dar umas linhas pra... Ver se... Eu consigo... Se eu consigo upar aqui essa parada Deixa eu trocar aqui o... Pra captar só o microfone Melhor aqui Aqui acho que fica melhor Com a caixa do som aqui na frente do microfone Vamos ver se fica ruim o áudio Descontenir o áudio Bom... Mais 800, top Vamos ver o que que tem que dá pra usar Não tem nada Vamos usar o de 100 aqui Ele não tem, deixa 2400 Caramba, vou usar com o Jäger Ah, acho que vou jogar com o Jäger Botar uma tinta nele aqui né Tá... Tá bem esforadinho, bichinho né? Bem esforadinho Botar um abstract Fica bonitinho né Mas... Eu quero guardar isso aqui. Olha, isso fica legal também. Vamos ver aqui. Olha, eu gostei desse aqui, olha. Ele já é meio azul, né? Sei lá. Vou usar esse aqui, olha. Ficou bonitinho, olha o de azul. Vamos ver aqui. Vamos ver. Acho que é um random mesmo. Grounding game. Tem outro rager. Só tem dois coisas. Dois radars. Seattle, nove quilômetros. Só o Seattle mesmo. Ipiranga, olha. Brasileiro esse aqui. Tem secundária. Vamos ver aqui. Vou jogar bem defensiva essa daqui. Ah, tá bom. Posições de combate. Vamos ver aqui. Quem que saiu comigo aqui. É o Brandenburg, o Andrafft. E o Miyoko. É suporte de dois coisas, né? Dois. Esse a gente... Provavelmente o rager deve ter que sair daqui. Mesmo respaldo. Tem o Groningen, o Groningen e o Frizzler. Ah, se me exportar o Frizzler... Tira muito rápido, né? 1.6 segundos. Vamos ver aqui. Acho que eu vou pra mar aberto aqui, que é melhor. Aqui você sai e dá de cara com o Lua, aí você morre. Vamos ver aqui. Vou mandar dois aqui. Vou mandar dois aqui. Vou ver aqui pra virar isso daqui. Esse chip aqui é muito bom, ele carrega rápido. Força inimiga detectada. Veio um show ali. Olha o ebook deles aqui, ó. Quase. Acelerou. Tem um que eu vi. Aqui eu vi os tortidos. Já vai esconder. Carrega nada. e vai dar meia volta, tem dois aqui contra ele, vou atirar aqui olha aqui o meu agora aqui, olha os caras ali, eu chegando no meio eu já estou na hora meio perigoso aqui se eu tiver, se eu tivesse ido para lá, eu tinha morrido 10 segundos 10 segundos ele vai avançar aqui vamos avançar vamos dar um ali atrás vamos dar um aqui o M2MD já era é muito difícil me atirar e matar os torpedeiros mas vamos tentar pegar o freesante é 6.4, é um quilômetro de gordurinha está ali atrás, vamos ver o que que é agora concentre fogo no navio inimigo ó, acertei acertei ali ó está ali ó está ali ó ele não foi dele eu vou morrer pega ele se ele virar para cá ele vai tomar concentre fogo no alvo designado o alvo designado fica ali ó e você tem um minuto eu acho que ele tá indo para lá não vai alcançar, já vai tá ok, vou defender ele, ele ia pegar certinho na velocidade que ele tá, se pegar beleza, quase viu, aí não alcançou, tinha que tá mais perto um pouco, e aí E aí E aí E aí E aí E aí O Musashi limpou Vamos ver aqui E aí E aí E aí E aí Eu estou com medo não vem mais para cima E aí 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 O inimigo avistado Acho que vai tomar, hein? Tomara que agora pegue os torpedos Olha, já viu A gente vai desviar O quadro da frente vai pegar Nossa equipe tomou a liderança Agora dá para ir derrubar eles lá, vamos ver Ah Ele pastou Muito bem, vai rolar E aí e já viu diferente não pega muito já vai ajudar os cara a afundar eu acho E aí eu vou dois e aí o encoraçado inimigo afundado seguir é para cima e não adianta o impulso do motor ativado e esta foi uma ótima batalha E aí é o frio não tá na fumaça lá e não vou ver se a gente acertou o orbedo não alcança lá E aí 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 Todas as estações concentrem fogo naquele alvo E aí E aí E aí Relatando a posição de um alvo estratégico E aí 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 tá escondido Impulso do motor desativado O ZT é rápido pra caramba, vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui Vamos ver se a gente acerta ele, mais pobre que se não Vamos ver se ele virar Se ele virar ali vai tomar, ela tomou Se lascou Encoraçado inimigo afundado Vamos ver aqui Vamos lá pra trás ali Oh, não sim, velho Ah, é um 0L Aqui Agora eu me lasquei Vou tomar uma tira doidada Vamos lá Companheiro, eu preciso do seu suporte Vamos ver se ele pega Vamos ver se ele pega Não consigo achar Ah, morreu Vamos ver se ele pega o seu suporte Vamos ver se ele pega o seu suporte A batalha termina em 5 minutos Ipiranga, isso aqui deve ser brasileiro, né? Tier 8 Legal, vamos dar uma olhada Brasileiro, será? Impulso do motor ativado Não só, filho Também só o Ipiranga vai virar É, não era já Nossa equipe tomou a liderança Ele tá correndo Atrás O Jean Bart Vamos ver se essa aqui tá paradinha vai ficar uns dois quilômetros aqui para alcançar se não Saiu correto GG GG Bora pro porto Vou coletar aqui os Rewards Cadê a nova que eu tô construindo aqui Falta Falta 60 55 mil Pegar mais uma fase Jogar mais uma Deu certo né Jogar meio safe com esse parquinho aqui Não dá não tem smoke Aí fica vendido né Vou fazer essa aqui Vamos ver como é que fica Carrega os torpedinho rápido Só defendendo Só defendendo Me mata fácil Me mata fácil O Holland também atira bastante Pier 8 Split Tem radar ainda Tem radar ainda ó Nove quilômetros Ah Ficar esperto demais esse aqui E aí Vão ficar aqui ó Pessoal muito para o lado das Battleship E aí E aí E aí E aí Vai ter que entrar pra lá E aí 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 O E aí a de a maqui mas o flit o flit deve estar para cá o radar rebeta tudo classificando essa arma não deixa eu moscar aqui vai para trás vai embora daqui vai embora vai embora não vai embora vai embora vai embora não acertou nenhum Ele ligou a fumaça para ligar o radar, se quer postar. Também só vai morrer ali. Eles saíram de lá. A benção é doida, vai lá para o meio. Vamos ver se vai vir para os torpedos. Ela está vindo para cá. A arma acho que vai tomar. O rei. Concentre fogo no navio inimigo. Olha lá. Fogou dois. Vamos. Pelas barbas do profeta. Vamos ver aqui. Impulso do motor desativado. Concentre fogo no navio inimigo. Vamos ver se vai. Foi para lá. Provavelmente. Agora vai pegar ali. Pega os freus. Vamos. 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 Nós afundamos um contra-torpedeiro inimigo. Vamos tentar tomar aqui. Obrigado. Vamos. Não tem como. Com esse. Esse naviozinho aqui. Ficou visto. Você morre. Isso tudo. Capture aquela área. Afirmativo. Todas as forças. Capture aquela área. Confirmado. Todas as forças. Capture aquela área. Confirmado. Que clica. Para ver. Para ver. Autorpedeiro. Ataque à aeronave inimiga. Vamos tentar. Estão longe. Estão todos lá para cima. Estão longe. Estão tudo lá para cima. vai morrer tudo porque eles não pegassem eu devia ter gastado nossa torpeda que vai morrer lá vou tentar tomar a B agora Impulso do motor ativado todas as estações precisando de disparo de suporte Volte agora o copo está cheio e a moto é lá que bem já foi vamos tentar o flat agora a gente está super zlada Preciso de ajuda Afirmativo A parola vai me ver Pegou Quase Pega 2 Se eles matarem o submarino eu vou meter torpeda aqui no do Fletcher Acho que fica bom para matar os outros lá Vou jogar aqui Vamos para cima dos bichos aqui Vamos para cima dos bichos aqui Procentre fogo no navio inimigo Virando Aí fica bom Acho que vai arrancar bastante dano Acho que ele não vai mudar de direção Vamos ver aqui Ele vai entrar ali É Eu não porto bom acho que vai vai arrancar bastante dano vamos ver aqui Pétimo Todas as estações Relatando a posição de um alvo estratégico Ali é outra E aí 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 Eu acho que vai dar bom, eu não acho que vai dar bom, olha que delícia, nossa senhora É o seu estilo de jogo do navio, não tem como me avançar não, agora vou tentar caçar o porto avião, o porto avião foi embora Impulso do motor ativado Muito obrigado Bom trabalho comandante Todas as estações concentrem fogo naquele alvo Nossa vitória está em vista Todas as estações relatando a posição de um alvo estratégico Bom trabalho comandante O porto avião Complementar que a gente jogou bem Claro meu irmão, tem um berrante no time, é só sucesso Acabou o tempo É assim que se faz. Esta foi uma ótima batalha. Isso aí, hein? Não demos muito dano, mas jogamos o Safe e o Team, vamos ver aqui o A2, a vitória, aí o Malta, só três navios, não o Sherman, a gente afundou o Sherman, o Fletcher deu um torpedo e o Massachusetts, a gente virou bem na hora, três torpedos, isso aí, deu um danozinho bom. Vamos ver, nossa, o Combat Mission aqui pra nós, tá quase, acho que isso aqui é só com... Eu não entendi esse completion criteria aqui, tier 5 a 10, mas eu tenho. Ah, esse aqui é com a bateria principal, o torpedo já completou, já. Tô que jogar com outro navio, o Sherman, por exemplo. Esse aqui, ó. O que a gente derrubou? Isso aí, show de bola, valeu. Abraço, curtiu, dá aquele joinha, se inscreve no canal aí pra dar aquela força. Tamo aí na luta, vamos melhorando aos poucos.